E a jornalista Denise Hiltemburg destaca hoje a terceira via. Olá, para você que assiste a Rede Vida. Olha, enquanto o governo bate cabeça sobre o que fazer com a Petrobras e o grupo ali que apoia o ex-presidente Lula tenta chegar a um consenso sobre um programa de governo para apresentar ao país, a terceira via vai caminhando. As últimas pesquisas apontam, por exemplo, que a senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, tem 11% dos votos no eleitorado feminino, segundo a pesquisa Quest, que saiu esta semana. Simone espera alavancar a sua pré-campanha junto às mulheres, que resistem tanto a Lula quanto a Jair Bolsonaro. Portanto, é aí que ela vai tentar ver se consegue dar ali um fôlego à sua campanha. Em relação aos partidos, é bom ficar de olho, porque esta semana quem deve definir o caminho a seguir é o PSD de Gilberto Kassab. E a tendência hoje é que ele não tenha candidato a presidente da República, não tenha um candidato próprio e também não apoie nenhum postulante no primeiro turno. Estão todos de olho mesmo, dentro do PSD, na sobrevivência política. A ideia é formar uma grande bancada para tentar disputar até a presidência da Câmara. Mas isso é outra história. Por enquanto, é apenas um sonho do partido, uma vez que quem tem esse mando de campo hoje é o PL do presidente Jair Bolsonaro. Vamos acompanhar as eleições e ver como é que esse jogo vai chegar lá na frente. Denise Rotenburg, de Brasília, para o Jornal da Vida. Jornal da Vida.